Sempre admirei meu pai por ser popular Por isso decidi qual ele ia me tornar Mas como pessoas tomaram o meu lugar Com medo dele envergonhar Ser atenção só fez eu me enganar Sem amigos fiquei Refém do medo aceitei Em um mundo paralelo e focar E pra enlouquecer nesse inferno eu fui jogar Preso no mundo de mortos Humanos de bandidos Uma garota me salvar Mesmo eu não tendo noção do tamanho Que os escritos dando o seu amuleto Eu juro eu vou trazer de volta Minha morte riu um ponto de início O que aconteceu só eu carrego com mim Eu não posso contar Essa é minha maldição E se eu revelar Todos morrerão Tá doendo essa dor Eu tô com medo Tá doendo Recorrer a morte Nada eu poder fazer Tão fraco por dizer Como eu não pude ver Deixei a Emília morrer Não vai mais acontecer Não vai mais acontecer Retorno da morte É pra maldição Mesmo tão cansado Sua mente abriça Todos vão salvar Não vou permitir a morte não alcança Eu vou retornar Até o amor só e nem contar Não vou desistir até quando a morte só acaba Não posso te contar Você corre em perigo Pela sua segurança Não se envolva mais comigo Não tive escolhas A não ser sumir A morte me persegue Onde quer que eu vá Não existe como fugir Tá sendo difícil Mas eu não sei bem o que eu devo fazer Não sei se consigo Achei que você fosse a única pessoa que fosse entender Eu não posso te olhar com os mesmos olhos Como vejo uma outra pessoa Não poder te contar Não quero o que doar Duvida sobre você aqui dentro É com o ar Reimando um sinal Ela corre perigo Então algo eu preciso fazer Eu te amo Viva Essa foram as últimas palavras Que ela conseguiu dizer na minha frente Por que eu se estimou Todos os caminhos me levam a desistir de tudo Eu tô fazendo o impossível Mesmo é o meu de ano Não quero ver você partir É por isso que eu luto Você me motivou na luta A continuar tentando Obrigado Você mostrou que isso eu posso mudar Vamos recomeçar do zero E você verá que o homem que você é o meu herói Irá se tornar Retorno da morte É minha maldição Mesmo tão cansado Com a mente ao pensar Vamos só salvar Não vou permitir a morte me alcançar Não vou retornar Até o mal sair e encontrar Não vou ter seu dia até quando a morte só acabar Eu fiz isso porque eu te amo Emília Quero estar com você e ter uma família Você não tá sozinha eu vou te salvar E se existir um motivo pra se odiar Falarei dos mil motivos pra que se sinta bem Não me prometi E seu grande herói eu serei E seus amigos E seus amigos